Música Hoje o Monte Santo faz 12 anos de vida. Há 12 anos muito preenchidos de bons clientes, muito bons parceiros, mas o melhor de tudo, os nossos colaboradores. Quero agradecer a todos os colaboradores que fizeram deste resort aquilo que ele é nestes 12 anos e esperar que venham muito mais e todos estão bons. Este é um ano de exceção, por isso mesmo não temos a festa que merecemos, mas temos pelo menos um agradecimento público. Obrigada a todos os clientes que nos escolhem e aos colaboradores que dão o seu melhor todos os dias. Estou tão feliz que o aniversário do Monte Santo não tem noção. O Monte Santo é um sítio muito especial, entrou na minha vida de uma forma muito especial que eu não vou contar, mas é para onde eu venho sempre que preciso recarregar baterias e que preciso de me encontrar a mim própria. É um sítio mágico com pessoas fantásticas que trabalham aqui, não dá para explicar. É a luz e é o meu sítio preferido, sempre preciso ter tempo para mim. Querem vir sozinhos para descansar? Venham. Querem vir com a família para ter um fim de semana mesmo e sentirem-se em casa e descansarem e apanhar um solzinho bom? Venham, sejam em família, sejam sozinhos. O Monte Santo é estar em casa fora. É uma equipa fantástica e nós de facto somos tratados muitíssimo bem. Desejo as maiores felicidades. Já lá vão doze, venham mais doze. Hoje festejámos o nosso 12º aniversário. Como funcionário mais antigo da casa, aqui estou para vos deixar os parabéns. Olá a todos, nós somos os Vieses Aquátricos e estamos aqui para desejar um feliz aniversário ao Monte Santo. Parabéns, Monte Santo! Parabéns, Monte Santo!